Eita menino, sucesso novo do vaqueiro da sanfona Rapariga apaixonada é o nome da canção Alô, meu lô Aqui é assim, essa boi na faixa e forró no meio do mundo Baseada em fatos reais Eu canto assim Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vidros de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada É Deus que é enfim Acaba tem que ter cuidado Porque senão cai na cilada dessa E é por isso que eu gosto assim Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar Foi só eu falar que eu não queria mais Que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vidros de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Sucesso do Vaqueiro da Sanfona O nome da música é Felicidade do Vaqueiro Música que conta a história De diversos vaqueiros nordestinos do Brasil A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Toma um café bem quente Olhando pra terra que ele conquistou Vê meu campeão correndo Um pouco mais lento, hoje aposentado A estante cheia de troféus Só mostra o quanto eu sou realizado E cada carro na minha mão É uma cicatriz do meu passado Quem me vê no balançar da rede Não imagina o quanto eu já fui testado Sem outra vida, Deus me desce Outra opção Eu escolheria de novo e de novo Esse meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Isso aqui é por isso que eu digo que vaquejado é meu estilo de vida e eu não toco por nada Aqui assim é só boi na faixa e forro no meio do mundo Se é o vaqueiro da sanfona A felicidade do vaqueiro é acordar cedo no interior Toma um café bem quente olhando pra terra que ele conquistou Vê meu campeão correndo Vê meu campeão correndo um pouco mais lento Hoje aposentar Bastante cheia de troféus Só mostra o quanto eu sou realizado E cada carro na minha mão É uma cicatriz do meu passado Quem me vê no balançar da rede Não imagina o quanto eu já fui testado Sem outra vida Deus me desse outra opção Eu escolheria de novo, de novo este meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Sem outra vida Deus me desse outra opção Sem outra vida Deus me desse outra opção Escolheria de novo, de novo este meu sertão A minha riqueza é a humildade e a educação Eu agradeço ao meu vô e à minha avó Pela criação Sô, vaqueiro da sanfone Alô meu Lorde Quem é nome da Vilaria de Nilce? Aqui é assim a sabão e na faixa Que torna do meio do inho Felicidade do vaqueiro, não dá canção Eu dedico a todos os vaqueiros do Brasil Ei, 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 ei Oi, oi, vida de gado Tchaum Sucesso que o vaqueiro toca Alô, meu lorde Não tô te perseguindo Tava só de passagem tropecendo o seu sorriso Mas já que a gente se esbalou Então vou me apresentar Prazer? Eu sou o seu futuro amor Aquele que você pediu a Deus, eu tô aqui, ele mandou Eu sou o genro que a sua mãe sonhou Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de love, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de love, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de love, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de love, quero ser seu namorado Não tô te perseguindo Tava só de passagem, tropecei no seu sorriso Mas já que a gente se esbarrou Então vou me apresentar, prazer sou seu futuro amor Aquele que você pediu a Deus, eu tô aqui, ele mandou Eu sou urgente e a sua mãe sonhou Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Além de louco, quero ser seu namorado Oh bebê, eu tô bem intencionado Mais um sucesso que o vaqueiro toca Pra apaixonar os corações Aqui assim, essa boina faixa e forró do mundo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor Aqui também tem sentimento Cê é o raqueiro da safona É só boi na faixa E só roda o meu amor Se é sucesso O raqueiro toca Porque aqui também tem sentimento Alô, meu loco Se é raqueiro Me dá um tempo Pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Eu tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Tô com medo De me apaixonar Aqui também tem sentimento Se é o raqueiro da safona Apaixona os corações Eu canto Eu canto assim Me dá um tempo Pra pensar Eu tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda O que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Com medo De me apaixonar Alô, meu Lorde Seu raqueiro da safona Em nome de Aras É meu raqueiro Com Jesus Meu grande nome Em nome de Jersa Eletromóveis A pressão De Jucurutu Me dá um tempo Pra pensar Eita menino Que aqui assim É só boi na faixa E forró no meio do mundo Seu raqueiro da safona Isso é sucesso O raqueiro toca Em nome de Jersa É Eletromóveis A pressão De Jucurutu Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O raqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordar sem ninguém A pior parte é saber Que ela não vem Eita que aí dá uma saudade danada Quando sabe Que a mulher amada não vem Eu gordo assim Eu gordo assim Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordar sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber Que ela não vem Eita que é difícil demais chegar em casa E saber que ela não vem fazendo cafezinho pra batomar Aí a tristeza bate, não é muito bom não É por isso que eu diga Ô meu Lorde É sucesso, vaiqueira toda Eita que essa daqui é mais uma do parceiro Tarcísio Acordeon Alô, meu Lorde Alô, meu Lorde Aqui assim, essa boi na faixa Arrola do mundo Em nome da D-Line Music Levanta assim Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ficaram em meu coração Eu lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor De quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro e sem amor Eu lembrei de você Lembrei de você Olha que eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem grande amor Já tô cansado de falar e de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Tô com saudade E do teu cheiro Teu calor De se deitando Atacando Se abraçando Com o Beto Já não aguento Carvou-se do meu lado Vaqueiro Ostentação Vai me reapaixonar Tô com saudade E do teu cheiro Teu calor Tô andando atacando Se abraçando Com o Beto Já não aguento Carvou-se do meu lado Vaqueiro Ostentação Vai morrer apaixonado Eu lembrei de você Aqui assim Eu só fui na faixa Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ficaram em meu coração Eu lembrei de você Eu lembrei de você Eu lembrei da nossa história E todo nosso amor De quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro E sem amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu parei E pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem grande amor Já tô cansado Já tô cansado Daria uma fortuna Só pra ter você Pra mim Tô com saudade Tô com saudade E do teu cheiro Teu calor Descendei Tô com saudade 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 Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas vai por mim A gente se completa Tampe a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa É só boi na faixa aí Fala do meio do mundo Se é o vaqueiro da sanfona E aqui também tem sentimento Eita, meninos É sucesso O vaqueiro toca Mais uma pra apaixonar os corações E não viadas É de vaqueiro O Jesus Rio Grande do Norte Alô, meu Lorde Já namorou, noivou Já namorou, noivou Já namorou junto, larou Já conheci sua mãe O seu pai Seu avô Já adotou no cachorro Já teve assim Um do outro E não dá nem pra negar Que o nosso se pega É de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha Deu saudade Companhia Eu entro no seu carro Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha Deu saudade Companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eita, minha Lorde Já saquei que o nosso lance É individual O homem é meu Fico na sua Que eu fico na minha E assim somos felizes Já namorou Noivou Já morou junto Largou Já conheci sua mãe O seu pai Seu avô Já adotamos um cachorro Já teve assim Um do outro E não dá nem pra negar Que o nosso se pega É de outro mundo A gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha Deu saudade Companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha Deu saudade Companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha Deu saudade Companhia Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Você nasceu Eu na minha, deu saudade, concorri Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Alô, meu amor Você é o roqueiro da sua fona, apaixonando os corações Porque aqui também tem sentimento Oh, vontade de não prestar Eita, sucesso dos parceiros Zé e Natan Junto do meu parceiro que tá feito acordeão Que fez sucesso raqueiro, então Alô, meu amor Vamos embora, porque aqui é assim Essa boina faixa e forró nenhum Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita se não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Pra adiviar sua devida de rico, não me ilude E se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso, me incomoda quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda E se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso, me incomoda quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda Se quiser ficar com um vaqueiro, tem que ser igual a mim Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita se não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber vida de rico, não me ilude E se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso, me incomoda quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda E se quiser ser desse jeito, não sou cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso, me incomoda quando sai e tranca a porta Pra ficar comigo, tem que ser uma nega foda E se juntar Ei... Se eu morreu da sanfona, apaixona nos corações E aqui também tem sentimento E então me enviar a vez de vaqueiro Bom Jesus, no meu Rio Grande do Ló Esse é diferente Se é sucesso, o vaqueiro tá ótimo Pode arrumar as malas Porque hoje eu vou tirar você daí Você vai vir embora com o vaqueiro da sanfona Porque aqui assim é só boi na faixa e morro no meio do mundo Arrasé de vaqueiro, levanta assim Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Agora sim você vai ter casa, comida, roupa lavada Um forrózinho de vez em quando e um cafezinho pra nós tomar Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Se é sucesso, vai que eu tô Alô meu amor Sucesso do vaqueiro da sanfrona Morena linda é o nome da coração A gente só conversou Mas deu pra perceber tem algo diferente Eu sei a distância atrapalha Mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado e só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar de amor É como eu sempre digo Dinheiro nós não tem não Mas amor nós tem de sobra Se quiser me gostar tem que ser por amor Porque dinheiro eu não tenho e bonito eu não sou A gente só conversou Mas deu pra perceber tem algo diferente Eu sei a distância atrapalha Mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade Que fez tudo errado e só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo Nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda O que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda O que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no império Vem morena linda O que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda Vem morar comigo aqui no interior Vem morena linda Que falta de luxo vai sobrar do amor Alô, meu Lorde Seu vaqueiro da sanfone, menino E aqui também tem sempre mesmo Milagre Miosca, marca do sucesso Arasete e vaqueiro Sucesso, meus parceiros, cabeção e forró Ramiel, Marcinho e Tiago Isso é sucesso, vaqueiro toda Quem me vê vai ver o nome da canção Eu canto assim Tô vendo nada Eu sei que naquela paixão antiga ainda tá ligada Tô vendo nada Eu sei que ela tá me usando pra crescer o frio da madrugada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar a capital pra morar do meu curral Empurra nos dois pés da lama Mas quem me vê vai ver Quem me vê vai ver Eu derrubando o bui ela torcendo pra eu vencer E todo seu passado ela vai apagar E por isso o vaqueiro vai se apaixonar Eu sei que ela tá me usando pra crescer o frio da madrugada E a vaqueirama tá dizendo que não dura uma semana Pra ela voltar pro bacana Não vai trocar a capital pra morar do meu curral Empurra nos dois pés da lama Mas quem me vê vai ver Quem me vê vai ver Eu derrubando o bui ela torcendo pra eu vencer Quem me vê vai ver Quem me vê vai ver Eu derrubando o bui ela torcendo pra eu vencer E todo seu passado ela vai apagar E por esse vaqueiro vai se apaixonar Todo seu passado ela vai apagar E por esse vaqueiro vai se apaixonar Aqui assim essa boi na faixa roda meio do mundo Apaixona nos corações E o Light Music Mais um sucesso que o vaqueiro toca pra apaixonar os corações É como eu sempre digo Aqui também tem sentimento Alô meu Lorde Eu digo assim Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando em trajeto e uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra amar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixa eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É desse joaquinho, mulher Ele é ele e o vaqueiro da safona é o vaqueiro E o vaque é diferente Não é bem como você pensa Só esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando rem Pra gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Mas ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixa eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixa eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Eu sou o baqueiro da saforra E aqui é assim Essa banha faixa e forró do meu mundo Quem não me recela é provável isso A pressão e o couto Mais um sucesso que o baqueiro torre E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo, fica comigo Deixa confidencial E fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber, o amor só tem de ser lindo É Deus feitinho, ninguém precisa saber A felicidade é só de nós dois São vaqueiro da sanfona Amor, meu morte Mais um sucesso no vaqueiro da sanfona Porque aqui assim, é só boi na faixa e fora do meio do mundo E essa música é um exemplo Pra aquelas mulheres que trocam O vaqueiro pelo playboy e depois se arrepende Alô, meu morte Deixa eu refrescar sua memória Foi você quem me trocou Preferiu o boizinho da cidade Do que o matuto do interior Trocou a cela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou a mão por dinheiro Mas depois que foi usada Que é o perdão do vaqueiro Foi tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado de volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Foi tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado de volta É desse jeito Depois não vai correr atrás do prejuízo Deixa eu refrescar sua memória Foi você quem me trocou Preferiu o boizinho da cidade Que o matuto do interior Trocou a cela do cavalo Pra andar de carro importado Trocou a cela do cavalo Trocou a mão por dinheiro Depois que foi usada Que é o perdão do vaqueiro Foi tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado de volta Tá mais fácil eu vender o meu cavalo Tá mais fácil aposentar minha esfora Tá mais fácil largar a vida do gado Do que um dia eu ter aceitado de volta Isso é o vaqueiro da sanfone Aqui assim é só boi na faixa e forró do menino É no diário até de vaqueiro Sucesso dos barões da pisadinha Isso é sucesso, o vaqueiro toca Isso é o vaqueiro da sanfone A paixão dos corações Alô, meu lobo Já tem uma semana que eu tô limpo de você Um dia olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha com você fazer Um lobo, lobo com você Um lobo, lobo com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Aqui também tem sentimento Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtido, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha com você fazer Um lobo, lobo com você Um lobo, lobo com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Eu já superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Apaixonando os corações, salva aqui o da Santona Que aqui também tem sentimento Sucesso do safadão, isso é sucesso o vaqueiro toca Alô meu Lord, eu canto assim Se quer terminar, então tá terminado, que decidiu, assina embaixo Se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é foda, pá Que lindo sei que a festa acaba e você vai pra casa e se sente só E aí vai um recado que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar, a saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Eu já falei pra vocês que aqui também tem sentimento Alô meu Lord, você quer terminar, então tá terminado, que decidiu, assina embaixo Se acha melhor acabar, quem sou eu pra discordar? A vida de solteiro realmente é melhor, só é foda, pá Que lindo sei que a festa acaba e você vai pra casa e se sente só E aí vai um recado que você esqueceu Que a vida de solteiro não tem Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar, a saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar, a saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar, a saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Eu já falei tudo que tinha pra falar, a saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Sucesso do parceiro Gleitos Gavião Isso é sucesso, vaqueiro Thor Alô, meu Lorde Nasci e me criei numa casa de pai Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no carro da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar um E eu voei tá lá feito um gavião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem É desse jeitinho Quem gosta da vida do gado Não perde suas essências E gosta sempre da vida do meu mato Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no carro da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar um E eu voei tá lá feito um gavião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Vaquejado é meu estilo de nível Não troco nada Em nome do Aras É de Vaqueiro Seu vaqueiro da safona Alô, meu nome Nasci e me criei Numa casa de Taipa Oi, vida de gado Alô, meu Lorde Essa daqui ofereça Todos os vaqueiros do Brasil Que antes de entrar na pista Ficam nervosos assim como eu O nervosinho do vaqueiro Começando a crescer dos Entrando o cavalo E ouvindo o locutor Oi, ouvindo o locutor Oi, que sua vez já chegou Oi, vida de gado Essa cara do nova queimada O locutor chamando em seguida Vendo o velho do vaqueiro Sai daquela pressão E o cavalo já entra na pista Daquele cheiro E o nervosinho do vaqueiro Começando a crescer dos Entrando o cavalo E ouvindo o locutor Ouvindo o locutor Sua vez já chegou E o coração bate mais forte O boi saiu do jiquinho Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva da mão E muita fé em Deus Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaqueirada aconteceu De 100 a batida Fui pro caminhão Comemorar a carreira Que foi topo Foi pressão Meu Deus Que emoção A vaqueirada Pra quem ama É a maior paixão Meu Deus Que emoção A vaqueirada Pro vaqueiro Da sanfone É a maior paixão Composição Meu parceiro Arnaldo Inércio Sucesso Do vaqueiro Da sanfone É só Boi na faixa Rota ele no mundo É tira nem mentira não Rê menino Pode botar os boi Que nós bota No meio da faixa Alô Leló E o coração Bate mais forte O boi saiu do chiquinho Tem que fazer bonito Pra quem vê eu assistir Com a luva na mão E muita fendeza Prepara meu esteira Que agora é você e eu Meu Deus O boi valeu E o melhor da vaqueirada aconteceu De 100 a batida Fui pro caminhão Comemorar a carreira Que foi topo Foi pressão Meu Deus Que emoção A vaqueirada Pra quem ama É a maior paixão Meu Deus Que emoção A vaqueirada Pra quem ama É a maior paixão Tenho orgulho De ser vaqueiro E me orgulho Mais ainda Da nossa vaqueirada De ser um esporte Cheio no inamento Na destrinho Alô Meu Deus Seu raqueiro Da sanfora Vaqueirada É meu estilo de rir De eu não troco nada Que emoção Doi Deus Música 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 Música